Ela mesmo falou uma vez pra mim, já que eu tinha medo de falar errado Eu ensino o meu aluno que, agora uma lição pra você Errar faz bem Se você não erra, você não aprende Eu falo isso pros meus alunos o tempo todo, eu digo, você tem que errar E se alguém corrigir você, você diz, obrigada Como é mesmo que fala? Anota, pega um papel, anota Não tenha vergonha pessoal, errar faz parte do processo Como que, preste atenção, eu adoro comparar com as crianças Porque as crianças são os melhores exemplos que a gente pode olhar aqui Mas já que criança é uma coisa, nós somos adultos Nada a ver, nós somos seres humanos E eu ensino, o meu aluno, o meu método funciona desse jeito A gente trabalha de acordo com como a mente humana aprende E a mente humana aprende desse jeito Você escuta, você entende, você fala Punct, endé Tá entendendo?